No vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês como é fácil fazer um quindim lindo, gostoso e mega cremoso. E para você que é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, se inscreva, deixe o seu joinha e vamos para a receita. Eu tenho aqui uma dúzia de ovos. Eu vou usar nove gemas e três ovos inteiros, que dá no total de uma dúzia. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é separar três ovos inteiros aqui, ó, que eu vou usar eles inteirinhos. Então, separo aqui. Esses nove que sobraram, eu vou separar a clara e vou colocar a gema ali para poder peneirar. Então, eu venho, pego o ovo, quebro ele aqui do ladinho, né, para não ter perigo de pegar um ovo estragado e estragar toda a clara. Separei aqui, então, aí eu coloco a gema lá e já coloco a clara aqui. Aí, com o garfinho, eu dou uma picotadinha, que é para ele já ir peneirando ali, para já ir escorrendo ali. Então, eu vou fazer isso com todos os nove ovos. Separei as nove gemas, já está peneirando. Então, agora, eu vou usar os três ovos que eu separei, vou usar eles inteiros. Aí, então, eu vou passar as gemas dele pela peneira. Passei tudo pela peneira, ó. O que sobra aqui, você não passa a colher, não, porque senão, não adianta nada peneirar, tá? Senão, vai acabar caindo película lá e ficando com o cheiro. Então, ó, está peneirado aqui. Então, vamos dar continuidade na nossa receita. Então, agora, depois de tudo peneirado, eu vou colocar uma xícara e meia de açúcar. Vou colocar três colheres de margarina em temperatura ambiente. E vou mexer. Vou dar uma batidinha aqui, para agregar bem todos os ingredientes. Bati. É importante usar todos os ingredientes em temperatura ambiente. Já dei uma boa misturada e agora eu vou usar 100 gramas de coco ralado. Se você quiser usar o coco em flocos, também fica muito bom. E misturo. O quindim está pronto, agora vamos preparar a forma. Para esse quindim, eu escolhi essa forma, ela tem 20 centímetros por 7 de altura. Esse quindim, ele vai ficar um pouco mais baixo. Se você quiser um quindim mais alto, você tem que colocar numa forma menor, com diâmetro menor. Porém, eu não aconselho fazer em forma muito alta, porque ele é meio complicado para assar. Ele demora demais para assar quando a forma é alta. Então, é mais interessante fazer em uma forma mais baixa e com diâmetro maior, do que fazer ele menorzinho e mais alto. Ele demora bem mais para assar. E aqui, nessa forma, eu já untei com margarina. E agora eu venho com o açúcar e polvilho em toda a minha forma. Vou passando assim, aí tiro o excesso. Essa açúcar com essa margarina vai fazer uma caldinha bem brilhante, bem gostosa. Passei toda a massa para cá. Agora eu venho com o papel minho, com o lado brilhante para baixo e cubro. E agora eu coloquei o quindim aqui dentro dessa forma maior, porque eu vou assar em banho-maria. Então, aí eu venho e coloco, estou colocando aqui água morna, para agilizar o processo na hora de assar. E vou colocar também um pouquinho de vinagre, para não escurecer a minha forma. Se você quiser usar o limão, também tem o mesmo efeito. Então, agora eu vou levar para o meu forno. No meu forno já está pré-aquecido, eu vou assar a 180 graus por aproximadamente uns 50 minutos a 1 hora. Passados os 50 minutos, se você quiser tirar o papel alumínio para dar uma douradinha em cima, ótimo. Aí você deixa mais uns 10 minutinhos. E para saber o ponto dele, a partir dos 50 minutos, você já pode espetar um palitinho ou uma colher, colher não, uma faca limpinha, para ver se está assadinho. Se sair limpinho, é porque já está assadinho. Então, eu vou levar para assar, quando estiver pronto, eu mostro para vocês. O meu quendim já assou e eu deixei ele ficar 50 minutos. Aí eu tirei o papel alumínio e deixei mais 10 minutos para ele dar uma corada, que eu gosto meio coradinho. Aí eu esperei ele esfriar, então agora ele está friozinho. Passei uma faquinha em volta e deixei 5 segundos ele em cima da boca do fogão, só para dar uma derretidinha aqui embaixo, para poder desenformar. Então, vamos desenformar agora. Isso é totalmente opcional, mas eu vou colocar um pouco de coco ralado aqui em volta. E agora, aquela hora boa que a gente gosta, que é provar. E essa foi a receitinha de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado, eu fiz com muito carinho. Eu vou ficando por aqui. Beijos no coração e até a próxima receitinha. Fui! Fui!